Eu não sei se é o baixo carbo ou se eu realmente estou muito cansado. Cansado pelo baixo carbo, provavelmente, mas está muito difícil de levantar da cama. Mas vamos lá, provar pequenininho. E eu já começo o dia assim. Vou colocar o lumbar, levantando tudo que o lumba vai passar. E vamos para mais um dia, sexto dia da dieta. Olha só, o dia está bonito, né? Ontem estava feio, mas... Pera, daqui a pouquinho vai cair o mundo, tenho certeza. Bom, agora já terminei meus trabalhos, né? A minha vida começa, então depois disso, já subi o vídeo. E eu fiz agora a minha refeição, minha primeira refeição, meu almoço. Comecei do zero, porque eu não tinha nada, tudo congelado. Então eu fiz a carne de patinho. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz a carne de patinho, que tem aqui 96% carne magra, 4% de gordura. Então ela é bem magrinha mesmo, foi o que o Coach Rubens deixou. A única carne vermelha que eu posso comer é essa. Eu fiz aspargos. Eu sei que aí no Brasil aspargos é ridículo de caro. Mas vocês estão vendo que eu estou comendo vagem também. Estou intercalando as duas, apesar de aqui aspargos são ridículos de barato também. Mas enfim, para não enjoar, aspargos, patinho. Eu fiz um ovo, pasmei, na airfryer. Eu só enfiei o ovo ali dentro, deixei 10 minutinhos e deu certo. Ele cozinhou. Isso foi dica de uma seguidora que deixou nos comentários no vídeo de ontem. E eu quis testar e ó, aprovado. Esse arroz aqui, especificamente, o Coach Rubens pediu esse estilo aqui. Ele é mais fininho o grão, tá vendo? Parece que dá mais volume no prato. Então deu 50 gramas, deu bastante, que está por baixo da carne. Salada de folhas e 5 gramas só de queijo feta. E é isso, minha refeição maravilhosa. Deliciosa. Olha, não sei se... Um, porque eu estava muito tempo sem comer carne vermelha. Dois, porque eu estava tomando Black Viper muito tempo e estava sem apetite. Mas essa carne está muito, muito gostosa. Mesmo, e eu estou com fome. Terminei de almoçar. Que delícia. Como é bom comer com fome. Estava muito gostoso, nutritivo. E agora vamos dar uma volta aqui nesse quintalzinho chato de casa. Ó, vocês estão vendo que... Tá azul o céu aqui, né? Mas aqui já está preto. E eu já estou ouvindo uns repangalejamentos aí. Repangalejando. Logo vai cair uma chuparada, igual ontem. O que eu queria falar, né? Desabafar hoje. Eu acordei. Vocês viram, eu acordei muito cansada. Fiquei me enrolando na cama. Daí eu levantei e quando eu vi que... Meu Deus, não tem vídeo pra editar. Aí começou a dar aquele desespero. Fiquei pensando, o que pode ser? TPM. Se aproximando. Já senti assim, na vontade de doce, logo de manhã. TPM e falta de carbo, né? Baixo carbo deixa a pessoa extremamente estressada. Mas eu comi, subi o vídeo e melhorei meu humor também agora. Quando eu subo o vídeo, gente, vocês não tem noção da felicidade. Tipo assim, missão cumprida. Um foi. Então imagina quando chegar no trigésimo. Olha, vocês vão ficar sem ver esse rostinho aí por um bom tempo no YouTube. Brincadeira. Mas dois vídeos por semana tá de bom tamanho. Dois ou três, né? Agora todo dia é perrengue. A gente tá indo ver a competição Monsta Classic do Lucas e da Ana. Eles vão competir novamente. A gente vai pra lá. Mais seis horas aqui. E eu tô comprometida real, oficial, em gravar tudo pra vocês. Relatar tudo aqui e editar, né? Seja como for. Seja dentro do carro, editando. Seja marmitando e editando ao mesmo tempo. Vou dar um jeito porque comprometimento é comprometimento. Comigo não tem essa não. Vocês podem cobrar de mim também. Não vai precisar cobrar porque eu vou estar aqui todo dia. Mas o que eu queria mesmo era só compartilhar o sentimento que eu tô hoje. Que eu tô mais acelerada, assim, mais nervosa. Mas, assim, pensar que é um mês, né? Agora eu tô pensando nesses atletas que fazem preparação de doze semanas. Muito puxado, gente. Que isso? Principalmente na fase final ali da última semana. Tô vendo a Ana, Carla e o Lucas fazendo duas horas de cardio por dia. Treinando. Comendo. A Ana comendo novecentas calorias, gente. Pomeu. Com cinco também. Com seta gramas de carbo. Só os vegetais, praticamente. Além de tudo, tem a parte da desidratação ali também. Da água. É sauna que eles têm que fazer pra tirar toda a retenção. Ficar. Colar a pele mesmo no músculo. Ao mesmo tempo que me dá vontade. Porque quando chega no palco e olha eles lindos, maravilhosos no palco, sorrindo. Nem pensa assim, nossa, tudo que eles passaram pra estar ali, né? Mas, olha, só vivendo, só passando na pele mesmo. Não é fácil. E é muito legal estar passando por isso pra reconhecer e valorizar ainda mais esse esporte. Que, como eu falei pra vocês, tô começando a aprender mais sobre ele agora. Fui olhar meu calendáriozinho ali do meu período, né? Do meu ciclo menstrual. Eu estou entrando na TPM. Uma zona de perigo agora. Porque, basicamente, o que eu posso comer de docinho é a pasta de amendoim. E o pão, né? O pãozinho com a pasta de amendoim ontem foi maravilhoso. Ou aquela panquequinha de claras com a pasta de amendoim que também dá uma quebrada nessa vontade de doce. Então é nessas dois aí que eu vou ter que ir na Coca Zero. Que eu vou ter que me segurar na vontade de doce de comer o quê? Donuts. De comer chocolagem. Inclusive, eu quero fazer um vídeo no final desses 30 dias comendo tudo o que eu quero. Simplesmente isso. Vou até contar. Vou contar macros e calorias de tudo que eu vou comer pra ver no final quanto vai dar. Mas eu quero assim, ó, meu, acordei. Ai, que vontade de ir no Starbucks, tomar um cafezão e comer um sanduíche daqueles. Ou ir no Dunkin' Donuts e comer um bagel, um cream cheese, três donuts, sei lá. O que eu quiser. Eu vou no mercado e vou pegando, assim, o que eu consegui dar conta, né? Não trazer um monte de coisa pra casa só por comprar e deixar ali. Mas eu quero fazer até saliva, mano. Porque desde que eu cheguei aqui eu tô regradinha na dieta. Claro que agora apertou ainda mais. Não fiz nada de errado, não comi nenhum Dunkin' Donuts, não fiz nenhuma pizza. Quero me permitir. Depois desses 30 dias, como eu não tenho propósito nenhum, né? Não vou competir, nem nada disso, enfim. Vou fazer como se fosse, assim, subir no palco, descer do palco, agora eu posso. E aí eu vou comer as coisas que eu mais gosto, que eu mais tenho vontade por um dia. E aí eu vou vlogar, vou filmar tudo dia aqui pra vocês. Pra vocês viverem comigo esse momento, esse prazer de matar a vontade com as comidas gostosinhas. Que, cara, comer é um dos maiores prazeres da vida, sim. Eu nem levei vocês no lago, né? É um lago tão lindo ali. Meu Deus, eu morro de medo porque aqui tem jacaré. Tem até plaquinhas avisando pra tomar cuidado. Ó, pode ver que é tudo fechado aqui, porque pode acontecer. E tem muito lagarto, mini lagartinhos, iguana, pra tudo quanto é lado. A gente mora aqui e vocês têm noção que isso daqui é o quintal da nossa casa. Olha que coisa mais maravilhosa. Você também tá fazendo dieta de atleta. Eu vou entrar agora, planejar o resto do meu dia, da minha alimentação. E eu acho que eu vou comer um pãozinho com pasta de jambuim, sabe? Uma fatia, ou meia fatia, com um pouquinho de pasta. Pra dar aquela segurada na vontadezinha do doce. E esse vai ser meu pré-treino. E vocês estão vendo que tô substituindo o pão, né? Uma das substituições lá é a aveia por dois pães. Então ontem eu não comi aveia, hoje também não vou comer. Eu vou comer os dois pães, né? Um pão com carne mais tarde e um pão com pasta de jambuim. A gente tá quase indo pra academia daqui a pouco. Daqui a pouquinho já vamos sair. E eu vou sim comer. Eu vou comer a bundinha do pão aqui, ó. Esse pão aqui que eu mostrei ontem, que é esse bem gostosinho. De integral, 100%. Oito gramas de pasta de amendoim, que eu cadastrei já. Esse aqui que é o sugar free, vou dar só uma lambuzadinha. Pra deixar mais doce, mais meladinho. E um pouquinho de canela. O que tu vai tomar aí? Vou usar creatina, Criapure, melhor suplemento, melhor custo-benefício do mercado. Use o cupom FLEX que você ainda terá mais músculo. Seus inscritos são inteligentes, eu já falo isso pra eles, meu querido. Não sei repetir, não. Vamos lá, vamos lá. Estamos indo treinar e o tempo tá bem favorável. Queria lembrar aqui, ó. Acabei de ver esse bonitão. VC e USA, a gente alugou com eles. Se você vem pra essa região, já falei aqui mil vezes. Flexibilidade de pagamento e melhor cotação do mercado de aluguel de carros aqui. Então fica a dica aí. Eles têm uma gama de carros imensa. Essa aqui a gente pegou enorme assim. Porque como a gente se mudou, ia precisar de um carro grande, né? Mas eles têm comersíveis, sedã. Olá, eu estou ótimo. Oi, eu estou bem. Mo, você tá feliz de estar morando aqui? Porra, não tô feliz, tô happy. Ah, você vai falar de jeito, tá? Na mesma prata. Ai, olha só esse lago, gente. Que eu mostrei pra vocês antes. Não tá focando. Gente, eu não sei se vai tá focando. Tanta pau. Vocês viram que ontem eu fiz o pedido da Oficial Pharma, que a gente é parceiro, né? E eles têm vários manipulados, vários produtos bons que eu já usava muito. Já uso, né? Faz tempo. Só que como a gente veio pra cá, para os Estados Unidos, é mais longe, é caro. Mesmo assim, eles vão mandar pra mim todos os suplementos que eu pedi lá. Porém, demora um pouco, né? E como eu tenho 30 dias só, eu vou... E o Gabriel hoje tá indo... Vai depois da academia na GNC, naquela loja de suplementos bem famosa aqui. E aí eu vou comprar os meus suplementos já, o que o coach pediu. Vou comprar tudo que tem que comprar. E levar bem a sério, bem certinho. Esses 30 dias como eu estou levando até agora. Seis dias sem furar, sem se desviar. Mesmo entrando na TPM hoje. Treinou? Treinou Pechuga de novo? Não, turra. Gente, aconteceu um negócio muito louco com o Lucas agora. Tava esperando ele e nada, e o Lucas nada, e nada, e nada. Ele chegou, aí parou um carro na frente com dois caras, e ele entrou dentro e foi. E daí a gente ficou, meu Deus, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com esse cara? Ele foi sequestrado, o que aconteceu? Aí quando ele chegou lá e ele contou a história pra gente, eu fiquei chocada. Vamos lá no canal dele pra ver. Ele solta vídeo todo dia também, a história inteira tá lá. A gente tá indo lá agora na loja de suplementos, comprar o meu suples. Vambora. Chegamos aqui, só temos um problema. Como é que a gente vai falar o nome de suplementos em inglês? Fala sim. É colinato de cremation. Ai, gente, fui lá na Gênese, peguei todos os suplementos que eu precisava, faltando alguns, faltando uns três que não tinham. Fui pro caixa. Gabriel deu pitinho. Aqui deu R$ 700,00 o suplemento. Sendo que todos, todos, a gente ganha. Então, não comprei nada, não compramos nada. Tava tudo muito caro. E é isso. Pida que segue sem suplementos. Será chegar, né, vai chegar, tentar pedir por FedEx, não sei, mais rápido da oficial. E é isso aí. Não vou morrer sem suplemento, né. O principal, o suplemento tá lá em último lugar. O principal é dieta, treino, exercício físico. E depois vem o suplemento. Então, é o de menos. Iria me ajudar? Iria me ajudar. O zinco iria me ajudar. Alguns outros que iriam controlar meu cortisol, que eu tô... Nervosa. Probióticos pra mim, pro meu intestino. Não tô sentindo que travou nem nada. Tá tudo de boa. Mas iria me ajudar. Sem suplementos. Já cadastrei, né, tudo como foi pra vocês. Tá tudo certinho. Macros batidos. Não acabou o dia, mas macros estão... Ok. Proteína, carboidrato e também gordura. A gordura passou um pouquinho hoje. Vai passar. Eu tentei ajustar e dei tetris, mas não deu. 7 gramas de gordura a mais. Mas tudo bem. Tudo bem, porque o carbo ainda foi um pouquinho abaixo de 58. Claro que um não equivale ao outro, mas em todos os casos dos malhos, o menor. Tudo certinho. Vou lá comer agora mais 150 gramas de patinho. É um pãozinho. Um rice cake agora. E depois, mais tarde, vou fazer uma panqueca. Só que agora é panqueca real. Oficial, oficial. Um ovo, claras e... Ué, sem farinha, né? Pra matar com a minha vontade de doce, ainda guardei esses 8 gramas de pasta de amendoim pra pôr em cima. Syrup. A TP me agradece. Como eu falei, cara, na hora do almoço, essa carne tá surreal. Tá muito gostosa. É assim, ó, comer os mesmos alimentos todos os dias não é o problema. O problema é você fazer ele da mesma forma todos os dias. Esse é o grande problema. É assim, Jô, você olha assim no prato. Meu Deus do céu, de novo. Eu enchi de alho. Enchi de cebola. Coloquei páprica, coloquei cominho, que eu amo. Coloquei manjericão. Nossa, tá surreal. Muito bom. O meu vídeo já foi pro ar, no Diário 5. A galera tá curtindo muito. Tô muito, muito, muito feliz, gente. Eu leio todos os comentários. Tô vendo que a galera tá curtindo demais, assim, todos os vídeos e acompanhar como é que tá sendo. E eu tô muito feliz que tá servindo de inspiração. Era pra ajudar, pra dar um incentivo aí pra galera? Era. Mas era um desafio pessoal mesmo. Era algo que eu queria fazer. Tanto o desafio na questão de alimentação, quanto pro canal também. Fazer conteúdo todos os dias. E eu quis me desafiar a ver se eu realmente ia conseguir. Porque eu sou muito minuciosa na edição e eu demoro. Sendo fácil? Não tá sendo. Mas tá dando certo. Eu tô muito feliz que o feedback tenha sido positivo. Uma pergunta que veio agora, que eu acabei de ler, que eu inclusive respondi. Uma menina me perguntou assim. Amanda, eu vi num dos diários o print que você colocou, que o coach Rubens colocou, horário específico. 30 gramas de arroz, 125 de tilapia, refeição, um, 8 horas da manhã, 3 ovos, não sei o que. Porém, um, eu fazia dieta flexível, então eu tinha e tenho uma noção muito grande de macros, calorias. E ele me passou inclusive, né, os macros. Ele não me falou pra acompanhar no MyFitnessPal, não. Eu estou fazendo porque eu quero ver. Eu já estou acostumada a fazer dessa forma e eu quero ver realmente o que eu estou comendo. A nível números também, né, macros e calorias. Que no fim das contas, isso é tudo que importa. 2. Não estou saindo de forma nenhuma do cardápio, do que ele passou de alimento. Ah, hoje eu vou substituir o frango por picanha. Não, não. Carne vermelha, o único que eu posso é a patinho, que é a mais light que tem. Ainda assim, tem gordura. Então, quando eu como a carne vermelha, me tirou a gordura aí de uma pasta de amendoim, que eu poderia, um abacate, enfim. Então, eu estou fazendo dessa forma. Não é errado, de forma nenhuma, porque eu estou respeitando os alimentos que ele me passou. Eu estou respeitando os macros que ele passou e as calorias. Então, no fim das contas, o saldo é positivo. Tá tudo certo. Até troquei uma ideia com o Lucas agora. Mandei mensagem pra ele, porque eu já acompanhei, acompanhei tudo. Preparação deles, inclusive a finalização, quando a gente chegou lá e ficou uma semana antes de mudar pra cá. E eu vi que eles faziam dessa forma também. E o Lucas e a Ana me responderam, né? Só me confirmaram que eu já sabia que eles recebem também uma lista de alimentos, cardápio, enfim, como eu. E os macros, e eles respeitam exatamente isso. Tá lá, não preciso nem falar. Lucas overall sempre ganha tudo, sempre muito dedicado. É aquilo, é aquilo e pronto. Não tem erro com eles. Não é uma opção errar. Tipo, é inacreditável ver o Lucas e a Ana se preparando. É tipo assim, tem que fazer? Tem que fazer. Tá cansado? Mas tem que fazer? Tem que fazer. Tá com preguiça? Ai, não tô me sentindo bem hoje, muito baixo cargo, mas tem que fazer? Tem que fazer. Ponto. Claro, a vida deles, eles têm um objetivo final, subir num palco, mostrar o shape. Não é uma opção errar, realmente. Então, eu estou fazendo dessa forma. Apesar de eu não ser atleta, apesar, né? Como eu expliquei, é um desafio mesmo. Eu quis me desafiar e viver essa experiência de viver esses dias alimentando dessa forma. E eles se alimentam dessa forma. Contando macros, contando calorias. Tem dias que às vezes a fome dele é tão grande que, sei lá, chegou 7 horas da noite, 6, 5 da tarde, acabaram os macros. Não pode mais comer. Ontem, inclusive, ele fez um story indo dormir 8 da noite porque ele estava com fome. Não é fácil, gente. Tipo, não dá pra comparar a nossa vida de pessoa normal, comum, que vai, que levanta cedo, vai trabalhar o dia inteiro, vai pra academia, volta, tem afazeres domésticos. Eu sei, eu vivi isso. Eu acordei 5, acordava 5 horas da manhã, ia pra casa, ia pra academia, voltava 9 horas, tinha que lavar roupa, tinha que arrumar a casa, organizar a minha comida pra levar no outro dia. Porque loucura, isso não tem nada a ver com a vida de um atleta. Não fecha, não tem como. Não dá mais com baixo carbo. É, humanamente é impossível viver com baixo carbo e trabalhar fora e fazer as coisas. Então, é assim que eu tô fazendo. Meu Deus, falei demais. Deixa eu aqui comer. É assim que eu tô fazendo e tá tudo certo, não tem nada errado. Beleza? Mas, quem é essa garota? Ai, não gostei dela. Não simpatizei com a cara dela. Não quero mais. Eu vou tomar banho agora. Hoje é dia de lavar o cabelo. Será que dá pra aguentar mais um dia? Porque eu não vou lavar mesmo. Eu vou tomar banho agora. Não lavei o cabelo. Amanhã eu prendo ele pra trás do rabão de cavalo e tá tudo certo. Vocês viram que durante o banho... Eu sou muito da dica, né? Até fazendo b-roll do meu banho eu dou dica. Sobre... Porque já me perguntaram. O cara mostrou a minha axila. E todo mundo fala, meu Deus, como que ela é branquinha assim? Oh, ela é bem branquinha mesmo. E os pelinhos são bem fininhos. Por que que ela é assim? Porque eu vi essa dica na Ana Maria Braga. Quando eu tinha 13 anos, graças a Deus, eu vi cedo. É... Pra usar, em vez de sabonete, usar condicionador de cabelo mesmo. Porque aí vai hidratar a pele, não vai... É mais fácil pra lâmina passar. Sabe quando você se corta, assim? Quem nunca se cortou com lâmina como sabonete? Então era essa a dica. Usar condicionador que o pelo ia ser sempre mais fininho. E eu não sei se é isso. Se é uma questão genética. O pelo da minha coxa... Vocês veem, todo dia que eu provo um biquíni de manhã... Eu não depilo. Eu depilo do joelho pra baixo só. Então a minha coxa tem os pelinhos normal e quase não aparece. Que é bem fininho mesmo. Então eu depilo meia perna, virilha e axila e sempre foi bem fininho. Graças a Deus. Eu não sei se foi o condicionador, mas... Fica aí a dica pra você. E outra coisa, aproveitando que estou no sexto dia... Eu vou voltar a usar, porque eu tinha esquecido. O clareamento dental. Ó, já tá ficando... Claro que vocês não percebem, né? Mas já tá ficando mais amarelinho. Eu fiz a primeira vez com 15 anos esse clareamento. E depois... Claro, refiz a minha moldeira no dentista. E isso aqui no dentista é muito caro. Mas é o mesmo que eu pegava no dentista, eu comprei na internet. Eu comprei esse aqui por R$14,00. Então esse aqui tem 22% de carbamida. Sei lá como fala. É 22, tem de 10, 16, 18, 22. Se não me engano, eu peguei esse aqui mais forte. Porque eu vou usar meia hora por dia só. Os outros eu usava, tipo, a noite inteira. Então eu vou usar esse aqui meia hora por dia. E vamos ver no final desses 30? Também, junto aí, dentinho, branquinho. Vamos ver se vai dar resultado. Que isso? É um homem feliz, cara. Uma grelha que eu posso, um dia, te ligar e fazer uma carne maravilhosa. É potinho? Não. Então eu não posso. Vocês não estão entendendo o nível que tá aqui em casa, essa palhaçada. O que que é isso? Hum. Sorvete, que ele vai comer inteiro agora. E tá fazendo ali, ó, um baldão. Ó o tamanho do balde de pipoca. E eu vou fazer o quê? Chorar. Eu não vou chorar, não. Eu confesso que tá sendo difícil hoje, na TPM, sentir esse cheirinho de pipoca, que meia vontade de ajudar. Deitar no sofá, pegar duas barras de chocolate, pipoca, reprima. Nossa, tem que ser mais forte que eu. Uma pizza do Papa John's. Não comeu nenhum. É. Espera dar meus 30. Vou fazer minha pancaquita, que eu falei pra vocês. Vou usar quatro claras, um ovo inteiro, um scoop de whey de 30 gramas e colocar em cima pasta de amendoim, 8 gramas, que eu já contabilizei, syrup. E assim eu finalizo a noite. Pelo menos eu deixei o docinho por agora. Esse aqui ia ser mais gostoso. Não tem alternativa, eu vou ter que comer. E pra hoje. Não vou me enrolar muito hoje. Finalizo o vídeo por aqui. Tô com raiva do Gabriel. Ele veio aqui, pegou mais cereal, e iogurte. Ele pode comer muito e ainda é flexível. Então ele deixa pra comer essas besteirinhas à noite. Durante o dia ele come mais limpo, frango, vegetais, salada, nananã, e deixa pra noite as besteirinhas, daí é onde eu morro, né? Mesmo deixando um docinho. Mas então é isso. Comente aqui embaixo, aquele nosso esquema, responde no dia seguinte as perguntas mais interessantes. E é isso. Boa noite, galera. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Boa tarde.